conversar com o empresariado, entre outras coisas, de fazer esforço para a produção aqui no Brasil de respiradores. Nós queremos acelerar em muito a produção de respiradores, para podermos atender o nosso sistema quando essa demanda estiver muito alta e também, se for o caso, atender países que são países irmãos. Nós temos São Paulo, nós temos um parque industrial, nós temos engenheiros clínicos, nós temos engenheiros de produção e nós vamos lutar e vamos fazer.